Hoje eu vim aqui para falar um pouco dessa profissão que eu escolhi há 27 anos e que há 22 faz parte do meu cotidiano e me abraçou também, a pedagogia. Ser pedagogo significa ter poder, mas um poder diferente, cheio de ingredientes muito especiais, poder transformar vidas, poder enxergar o desenvolvimento de cada aluno, de cada aluna, poder fazer, enfim, diferença nas vidas de tantos sujeitos que passam pelas nossas mãos e que se transformam em pessoas melhores. Então, nesse dia, eu queria falar da minha alegria de poder viver isso há tantos anos, sendo alimentada por esse amor, mas também precisando dedicar a esse tempo de profissão, muito estudo, muita técnica, muita reflexão sobre cada ação que é tomada, cada decisão que é tomada na nossa prática. E nesse sentimento que me arrebata de ser pedagoga, eu queria roubar uns versos de Djavan, nosso conterrâneo, e trazer, em nome dessa musicalidade, dessa poesia, o sentimento que me traduz por essa escolha que eu fiz. Por ser amor, invade e fim. E com esse amor que invade a todos nós que somos pedagogos, eu queria desejar a todos os meus colegas pedagogos da Escola Monteiro Lobato e todos os professores licenciados que fazem da pedagogia essa rotina, um feliz dia do pedagogo. E aí E aí O que é isso?